Música Bom dia, olá, muito bem. Tenistas gaúchos brilham lá fora no final de semana e conquistam títulos nas chaves de duplas em dois torneios na Europa. Na Suécia, festa brasileira na quadra e na arquibancada. Com uma exibição sólida do início ao fim, Rafael Matos e Orlando Luz levantaram a taça do ATP 250 de Bastard. Na final de ontem, a dupla 100% gaúcha bateu os franceses Manuel Guinard e Gregory Jacques por 2x7x0, parciais de 7x5 e 6x4 após uma hora e meia de jogo. Para o Orlandinho, a conquista foi ainda mais especial. O carazinhense garantiu o primeiro título em torneio de nível ATP. Já o porto-alegrense, Matos comemorou o nono troféu da carreira, o segundo deste ano, depois da conquista do Rio Open, em fevereiro. Com o sucesso na Suécia, os dois tenistas gaúchos subiram no ranking de duplas atualizado nesta segunda-feira. Rafael Matos ganhou duas posições. Foi da 39ª para a 37ª, enquanto Orlando Luz voltou à lista dos 100 melhores, ocupando agora o lugar 83. Mas teve mais gaúcho erguendo a taça em torneio de duplas na Europa durante o final de semana. O caxiense Marcelo de Moliner, atuando ao lado do argentino Guilhermo Doran, conquistou no sábado o Challenger de Amersfoort, na Holanda. Aí, ó, ganhamos. Ganhamos. Campeones. Campeones. Cerimônia agora, um troféuzinho lá atrás. Beleza. Na decisão, de Moliner e Doran superaram os britânicos Jay Clark e David Stevenson em setes diretos, parciais de 7,6 e 7,4 ao final de 1 hora e 34 minutos. Bacana, legal. Bom, mês de julho, né? Agosto, Olimpíadas está bem próximo, né? Por isso a gente está recebendo aqui no TVA Esportes o Tales Ferreira e o Arthur Oliveira. Muito bem, gurizada. Muito obrigado pelo convite. Nós que agradecemos aí. Bom, essa gurizada aí participa do Gurizada Olímpica. Nem esteio. E eles vão participar do Campeonato Gaúcho de Boxe Olímpico nos dias 27 e 28 de julho. Gurizada Olímpica, que é um projeto da Prefeitura de Esteio, né? Para promover diversas modalidades em tela, entre elas o boxe. Como diz o nome, já é gurizada Olímpica. Modalidades que estão aí, né? Nos Jogos Olímpicos. Tudo bem? Como é que vocês estão? Tranquilos? Bom, falar sobre o projeto, a gente vai falar sobre o boxe. Como é que vocês descobriram esse projeto? Vocês estão há um tempo, há quanto tempo já com o boxe? Eu estou já faz seis meses. Já estou fazendo seis meses já que eu estou treinando boxe. Eu comecei por causa do Tales, que ele incentiva o esporte para mim, né? Sim. E agradeço muito. É uma grande oportunidade que a gente está tendo agora, em vários lugares agora, que a gente pode ir também. Mas agradeço muito, muito, muito obrigado também, Tales. Quero agradecer também o Sorabílio, que me incentivou também a continuar também. O Sorabílio que está ali do outro lado. Legal. Tales. Bom, eu comecei mais pelo hobby, né? Porque achava legal praticar alguma arte marcial. E daí eu descobri o boxe, né? Que havia lá no ginásio, lá no Municipal de Esteio. E como eles entregaram os soletos em salas de aula, nas escolas, eu vi e decidi ver, né? Quanto é que é o legal ali. Aí começou mais pelo hobby. Depois o professor Abílio disse que viu o potencial em mim e talvez eu possa continuar. Legal. Bom, conta um pouquinho das características de vocês, né? O professor Abílio enxergou alguma coisa em vocês. Vocês devem saber o que é essas características. Velocidade, posicionamento no ringue, o que chama a atenção, qual é a característica de vocês, a luta de vocês, qual é a característica de vocês? A minha característica, eu acho que é a força de vontade. É, Gá. Eu não fico parado ali pensando ou esperando. Então, é isso que me faz ir para cima. Legal. E a tua, Arthur? É estratégia e velocidade. 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 O Arthur e o Tales, eles vão disputar, então, a categoria cadete, né? Essa é a primeira competição de vocês? Isso. Vai ser a nossa. Esse alto da federação. Isso. Legal. E, no caso, quem nos inscreveu, essa oportunidade foi Sorabílio, né? Então, a gente houve uma chance de praticar e gostaríamos de, sim, a levar adiante. Legal. Bom, só lembrando, né? É os dias 27, 28, o próximo final de semana, então, esse campeonato gaúcho, né? O pessoal se inscreveu. Que é um projeto, o Gurizada Olímpica, que tem várias modalidades e o pessoal pode ter informações junto à prefeitura e participar, assim, como o próprio Arthur e como o próprio Tales. Claro. Como é que... O que chamou a atenção de vocês o boxe, hein? Por que vocês acabaram indo para o boxe de cada um aí? O que chamou a atenção mais para vocês? Bom, acho que praticando, né, isso aí começou a chamar mais atenção, treinando, se esforçando e a motivação do Sorabílio, né? Olha, vocês podem isso, vocês podem continuar, se vocês quiserem, só continuar no caminho certo. Legal. E para o Tieto? Olha, mudou muita coisa para mim. Então, tipo, fico muito feliz e toda vez estar indo só para treinar com o Sor também, com todo mundo lá, que é uma grande felicidade para mim. Eu acho muito bom. Legal. E eu gostaria de agradecer também ao professor Abílio, nosso treinador, e à Academia Conex, que me deu essa oportunidade de me patrocinar. Show. Bom, até conversando com o professor Abílio um pouquinho antes, essa competição que acontece é num ringue 6x6. Isso. Vocês treinam em ringue 6x6 ou vocês treinam num ringue em dimensões menores? Como será, né, entrar num ringue pela primeira vez? Porque é a primeira vez num ringue oficial, né? Eu acho o treinador 6x6, né? Como vai ser para vocês? Vai ser uma experiência e tanto, né? Um para praticar também é uma aventura. Sim. E o treinador 6x6 é a mais, tem mais exigência do físico, né? Da resistência, de se movimentar adiante ali, saber usar as cordas. Então tem isso. E para ti, Arthur? É a mesma coisa, mas vai ser muito importante. Eu até fico nervoso já pensar nisso, que a gente vai começar a lutar já, né? Mas, nossa, ainda fico muito feliz. Eu quero muito ainda. E no caso, né, como será, como é que está sendo essa rotina aí? Por exemplo, essa aqui é a última semana, né? É a semana até vocês entrarem ali num ringue oficial 6x6. Como é a rotina nessa semana? A rotina está sendo muito corrida. É treino, é treino, é preparo físico, é alimentação. Então tem tudo isso ali em volta. Isso modifica também? Isso modifica. E ganha de peso também. Ganha de peso? Ganha de peso também. É, porque no caso o Thales é 75 e o Arthur é 60. 60. Isso. Vocês têm que se manter nesse... Entre esse peso, entre 70 e 75, eu sou dessa categoria. Apesagem acontece quando? Tem pesagem? Tem, tem. Agora nesse final de semana. É, acho que nesse final de semana. No próprio sábado mesmo. No próprio sábado é 27. Ou sexta. Ou sexta. É, não... Então a gente vai ter que estar preparado. Legal. Show de bola. Bom, o treino, tu falaste, né, que muda, né, um pouquinho, né, a estratégia de luta, a questão de mais treino físico. Então, nessa semana seria, vocês dão um foco maior para treino físico? Sim. Sim, claro. Mais técnico, agora perto da luta, né, mais técnico, mais light ali e para preparar já as jogadas, né, os combos, as estratégias. Legal. Bom, para vocês chegando... Essa semifinal acontece sábado e domingo. Afinal, vocês sendo campeões, vai, âmbito, já vale para ranqueamento nacional, já vale para, também, para a disputa do nacional, como, o que acontece depois disso? Acredito que sim. É, também acredito que vai. Que logo após, se ganharmos esse campeonato, nessas duas etapas, podemos avançar para o campeonato brasileiro. Legal. Na categoria, no caso, né? Na categoria, isso. Na cadete, né? Isso é, cadete, primeira questão da competição. Legal. Show de bola. Dias 27 e 28 de julho. Bom, o pessoal pode acompanhar as lutas, o pessoal pode acompanhar em canoas, né? É, em canoas, pode sim. E participar também do Grisada Olímpica? Também. Quantos guris e gurias participam com vocês no Grisada Olímpica? No boxe, na modalidade, vocês têm... Contar, sim, acho que mais ou menos por umas... 30. 30? É, 50 por aí. Show. 50? É. Mas o pessoal pode participar também. Pode, claro, são muito bem-vindos também, né? Dados de inscrição já estão abertos. Exato. Só se inscrever. E aí o pessoal, assim como o professor Abílio descobriu vocês, pode descobrir mais gente, né? Pode descobrir nossos talentos também. Show. Legal. Esse programa foi feito pra isso, né? Pela Prefeitura, pra descobrir jovens talentos e ficar de esporte. E a gente tá precisando saber do boxe. Só pra avisar. É bom. Quero agradecer muito a gentileza de vocês, desejar toda a sorte, né? E muita sorte também pro Projeto Grisada Olímpica. Eu que agradeço. Boa sorte sábado e domingo. Muito obrigado. Tá bom. Parabéns aí. Show de bola. Obrigado. Valeu. Vamos falar de futsal, porque duas equipes gaúchas entraram em quadra neste final de semana pela Liga Nacional de Futsal. A ACBF empatou em casa, enquanto a sua Eva sofreu mais uma derrota na competição. No domingo, mesmo jogando no ginásio do Parque do Chimarrão, em Venanço Aires, a equipe gaúcha não resistiu à superioridade técnica do Jaraguá Futsal, que com a vitória assumiu a liderança na Liga. Os gols dos catarinenses foram marcados por Eca e Marcênio. Da Bonja marcou para os donos da casa. Com a décima terceira vitória na competição, o Aure Negro assume a liderança provisória na tabela, com 39 pontos, e só pode ser ultrapassado pelo Magnus, que tem 36, e joga amanhã contra o Atlântico em Sorocaba. No sábado, jogando em casa, a ACBF deixou escapar a possibilidade de encostar ainda mais nos líderes. Ficou no empate em 2x2 com o Campo Mourão, décimo terceiro na tabela. Todos os gols foram marcados na segunda etapa e os visitantes abriram o placar com Juninho, após roubada de bola. A ACBF empatou com Jorginho e virou com o estrante Rafael Rato. Com pouco mais de dois minutos para o final, Mazeto deixou tudo igual. Com o ponto somado, a equipe laranja segue na quarta posição com 34 pontos. Ginástica no masculino e Sojipa no feminino conquistaram medalhas de bronze nas finais do World Tour de Punho Ball, disputado na Alemanha. Campeão no ano passado, a Ginástica de Novo Hamburgo era um dos favoritos ao título, mas acabou perdendo nas semifinais para o Union Tigers Föker Labruck, atual campeão austríaco e que venceu no domingo o torneio em Mannheim. Na disputa pelo bronze, os hamburguenses atropelaram os austríacos do TVNs por 4-7-0. As meninas da Sojipa de Porto Alegre também ficaram em terceiro. As gaúchas perderam o primeiro set para a SVD de Polsal Schmitter, mas reagiram virando o placar para 4-1 e ficando com o bronze. Surf brasileiro se prepara para os Jogos Olímpicos de Paris e com a delegação está uma gaúcha. A Tatiana, o Winston Webb. Tatiana desembarcou ontem na Polinésia Francesa no Oceano Pacífico Sul, a aproximadamente 6 mil quilômetros a leste da Austrália. A brasileira disputará os Jogos Olímpicos pela segunda vez. Fala galerinha, aqui é a Tati, muito feliz de ter chegado ontem, ter a Rukou e participar de mais uma Olimpíada e disputar uma medalha, tentar ganhar uma medalha. Então, vamos lá, vamos torcer para o Brasil. Tamo junto! O local foi escolhido para as disputas do surf e tem como característica as ondas gigantes. Winston Webb foi a primeira surfista a conquistar a vaga olímpica de maneira matemática em virtude do ranking da temporada do Circuito Mundial. De quebra, como já estava classificada, a gaúcha conseguiu abrir mais uma vaga para o Brasil com o vice-campeonato do Issa Games 2024, colocando Luana Silva nas Olimpíadas. Nós vamos ficando por aqui, o TVA Esportes volta amanhã ao meio de 15 e fica agora com o programa Estádio. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri